Cacau, bonita, gente, boa, boa, bom dia a vocês, ó, gente, bom dia, bom dia, gente, gente, pegou o Flux, vamos fazer hoje uma prova aqui rapidinho, hoje deu muito corrido hoje, tá, desculpa aí, que eu tenho que dar mal para os meninos só junto aqui vem, ó, o fogo um pouquinho gigs, ó, esse vídeo aqui é rapidinho, tá, se não vai desistir essa bateria, vocês têm que estudar, e vocês também têm que estudar também, tá, nós temos cuiações agora, você sacou? É, não aconteceu, eu tinha pôr no celular para despertar, aí não despertou, quando eu sei lá da manhã, os anéis não despertou aí, tá, é, Cordeiro não despertou Gente, isso aqui é uma prova de história Passa aí Passa aí Passa aí Passa aí e vai fazer Já a gente vai passando aí a prova rapidinho Nesse vídeo rápido Já são meia hora Então vai dar dez horas que vocês têm que estudar Se você gastar a bateria do Juan Vocês ficam em silêncio Pra poder me orientar, minha dor de cabeça Por favor, faça silêncio Eu tô ofendido Antes de usar hoje Paz silêncio Porque Tô com um período de dor de cabeça Hoje eu tô meio rouco Eu odeio escondido de cabeça Com o Paulo Filho Eu estou ali e eu vou dormir Nesse vídeo eu vou ver Se eu dormo sono De bom Pagando sono E vocês ficam em silêncio Por favor Desgraça a minha cabeça Com o vídeo de conversa Paralelo Eu tô com dor de cabeça Sempre vocês foram comportados comigo Sempre, meus amores Então foi isso com vocês Tal, tal, tal Vocês não respeitam o burrito Vocês não respeitam os professores Me respeitam, né? Tal, tal Gente Esse é um teste 15 minutos de vídeo Vocês vão fazer Tá? Vocês vão fazer Conforme o texto Com o Brau Conforme ao diretor Do Davi Demont Conhece ele De acordo com 1770 Ele nasceu Tá? Ou 1870 1870 Acho que foi isso Tal, tal Conforme essas coisas Tá? Vocês estão Necessando Ter connegação Aí vocês vão fazer De acordo com a primeira Terminando essa prova Vocês me dão Que eu vou recolher Tá? Eu vou fazer as ordens Que vai dividir O centro das sinais Novas Tá bom? De acordo com o normal As notas vão surgindo Ao meu computador de místico Lá na minha casa Vou acabar essa coluna Eu vou lá digitar Quando acabar esse vídeo Eu vou ter que lá digitar O ancestor das provas Faça o silêncio Por favor Tá? Começa a fazer Depende do que tu fez Né, maçã? Olha a tua prova Vê você me olhar Viu? Gente, o mate vai fazer O dia das mães Viu? Quinta-feira Viu? Retrasado Que vai ser o dia Da comemoração da mãe No segundo domingo que vem Tá? Vai ser o dia de comemoração Com a de sobson Tá bom? Então o mate vai fazer o vídeo Vai ser Viu? 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 Vamos lá. 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 Viu que você tem que estudar, viu, não esquece não. Hoje não teve nada pra estudar, a ideia é que você tem que estudar. É, não esquece não. Pediu pro pai comprar uma marmita lá pra mim, não tô com preguiça de ir lá. Na limpeza, né, na matassuaria também é. E o cizinho tá chegando aqui, na matassuaria. O pai tá resumindo tudo sozinho. Não faz... Faz setembro que ele já foi, na matassuaria. Faz setembro que ele saiu daqui, vai ver. Sumiu, acho que ele vai voltar aqui. Porque ele tá muito culpado a duas coronavírus. Ele sai de casa, tá com medo de ser com esse. Ele tem até pavor de sair de casa por causa dessa doença. Não, mas só ele falou que deu o dedo pro coronavírus. Assim, ó, vou te dar um dedo agora pro coronavírus do mal. Engraçado, esse coronavírus. Por causa desse jeito. Ele tem pavor dessas doenças, não tem isso, não é isso. Já, eu te meto nesse silêncio, onde você está? Vai, já. A gente vai... É danielizante pra ela. Aí eu falei pra ela não tá passando a sala. Na outra semana. Porque a gente vai me levar no veículo. Ela se não e a gente vai me levar. Porque a gente vai me levar. Então, ela se não me levar. A outra semana passando, tá bom? Aí eu vi alguém... Pra mim, nós vamos... Pra mim, nós vamos abrir o lugar. Então, milhão, né? Quem é ou, mas vai me levar. Pra mim, nós vamos... Obrigado. Obrigado. Gente, amanhã tem vídeo normal, dia das maias, viu, retrasado. Porque domingo, segundo domingo de maio, vai ter mais repensas nas maias também, tá? Três minutos de vídeo. Um óculos. Um óculos. Gente, eu passo recolhendo aí, recolhendo, todo mundo aí. Eu acho que eu passo. Tá aí. Daqui logo. Viu que você fora? Quatro minutos de vídeo, vamos lá. Passa recolhendo aí, gente. Eu vou passar recolhendo vocês. Viu, na próxima vez, Marcelo, não tem desculpa, viu, meu filho? Tô te avisando. Esse melhor que eu comentar nos outros, isso é crime. Daqui, daqui. Da logo aí, Patrício. Desse frescura. Passa aí. Anda logo, pode conversar aí, vocês não fundam aí. Passa aí. É cá. Passa aí. Gente, eu te falo com seus amores. Fica com Deus. Bom almoço, bom estudo